Com certeza, isso faz parte das nossas ações do final de semana. Nós temos intensificado as rondas e principalmente com a nossa guarnição da Força Tática, especialmente no combate ao tráfico de drogas, como ficou acertado na última audiência pública que tivemos. Queríamos intensificar as ações e aí conseguimos chegar até essa pessoa de nome Gisele Rodrigues de Oliveira. Ela estava de posse de uma certa quantidade de crack, aproximadamente 15 pedras de crack, 80 gramas de maconha, uma quantidade de 720 reais de dinheiro usado na comercialização da droga. Também uma moto CG que foi apreendida em poder dela. E a gente observa que a cada dia esses elementos têm atuado, por mais que a gente faça operações, tem sido crescente o número de pessoas que estão envolvendo nesse tipo de delito. Agora a gente entende que não se pode parar o nosso serviço, tem que continuar. E para isso a gente tem desenvolvido algumas ações e aqui eu quero contar com a própria população. Nós hoje criamos um site, o nosso site é 888, numeral, CIPM, itapecuru.pe.hu. Nesse site, quando você colocar, você vai ter um link onde você vai poder dar sua sugestão, informar situações acerca de delitos e lá a sua identidade vai ser preservada para que a gente possa também chegar nesses criminosos e possa atuar. Lá também a população poderá acompanhar diariamente a nossa produção, a produção de serviços que estamos tendo e principalmente as estatísticas para ver se o crime tem crescido ou não na nossa cidade. Tiramos também de circulação mais uma arma de fogo esse final de semana, um revólver calibre .32, sem contar mais outros simulacros que nós tiramos de circulação na sexta-feira e pessoas que já iam praticar um assalto. Fora outras pessoas que estavam já a caminho de cometer um crime de homicídio, nós conseguimos, graças a Deus, interceptar essas duas ações que foram muito proveitosas no final de semana. Vale lembrar que durante o final de semana é o período em que mais registros acontecem, né? E a Força Tática, a oitava companhia, está sempre atuante, realizando esse trabalho preventivo. Pois é, sabendo disso é que nós intensificamos as rondas no final de semana e queremos contar também com o apoio da população através do nosso disco de anúncia, que é o 99209-4016 e o 3463-2052. Esses números você pode ligar, nos informar e com certeza a gente vai manter em sigilo a sua identidade e a identidade da população e vai continuar atuando para que esses emeliantes se mudem de Itapecuru se eles não quiserem melhorar de vida, tá certo? Sobre a prisão da Gisele, ela já tinha passagem, já? Olha, essa informação nós não temos ainda porque, como foi o plantão no final de semana, nós vamos verificar hoje, exatamente para que a gente possa fazer a devida apresentação, fazer a atuação em flagrante junto à Delegacia Regional Itapecuru e fazer esse levantamento dela.